E aí mano, vamos comer aí o Major aí mano? Major? Hã? É de comer? E aí maníacos de corrida, tudo beleza? Pera aí que tem um Fusca Eu sou o Marcelo Agari e no programa de hoje vamos falar sobre As 6 World Marathon Major Quem são elas? Onde vivem? O que comem? Hoje no Globo Repórter Não, não, pera, pera Se você é novo aqui no canal, não esquece já de se inscrever Clica aí no botão INSCREVA-SE Aproveita aí e ativa o sininho pra receber notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal Aproveita e já deixa aí seu like aí, você vai dar uma força aqui pra nós E depois que assistir o vídeo, passa lá na loja do Mania www.lojadomania.com.br Que vai ter o acessório de corrida que você tá precisando Corre lá Por que tá correndo? Todo mundo que começa a correr vai se enturmando aí pelos grupos de corrida Começa sempre junto uma galerinha aqui, outra ali E aí você começa a ouvir algumas gírias, alguns termos entre essas tribos de corredores E uma coisa que certamente você vai ouvir falar é sobre a World Marathon Majors É de comer? Também carinhosamente chamada de Major Eu fiz a Major, 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 Major A World Marathon Majors é um circuito de maratonas criada em 2006 Formada pelas seis das maiores e mais tradicionais maratonas do planeta Talvez do universo, né? Porque acho que não tem maratona aí em outro planeta, né? Quem são elas? Não sei Maratona de Tóquio Que acontece ali no mês de março Lá na terra dos primos Oi Pra quem quer participar você precisa se inscrever e ser sorteado Mas não é que nem sorteio de rifa de nome não É gente pra caramba participando desse sorteio E o número de vagas é limitado Principalmente pra quem é de fora do Japão É uma prova bem difícil de você participar Porque você depende de ser sorteado Sem contar que ela é caríssima pra nós brasileiros Porque a passagem pro outro lado do planeta não tá barato não Aí o preço fica meio salgado, né? Aí é melhor correr ali no bairro da Liberdade de São Paulo mesmo Que é mais sossegado Maratona de Boston rola ali no mês de abril Esta certamente é uma das mais complicadas de participar Pois a principal forma e a mais glamourosa forma de você entrar na Maratona de Boston É pelo seu índice técnico Por exemplo Eu, 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 a figura, corredor, amador, treino mais ou menos, 40 anos de idade Se eu quiser participar da Maratona de Boston Sabe quanto eu teria que ter de tempo na Maratona? 3 e 10 Pois é, 3 e 10, hein? É tempo, hein? Ai, já cansa, já falta até ar só de pensar E por ter uma demanda muito alta ainda de pessoas querendo participar Ainda rola um tempo de corte Então provavelmente se eu quisesse entrar eu teria que tentar fazer ali alguns minutos abaixo aí da de 3 e 10 Mas pra garantir minha vaga Senão eu não consigo entrar não Mas eu tô quase lá Aham Meu melhor tempo de Maratona é 4 horas e 6 Falta uma hora mais ou menos pra baixar Só preciso baixar uma hora E os tempos dos índices variam ano a ano e também pela sua idade ou sexo Não que fique mais fácil Mas existe uma tabela que todo ano eles divulgam Maratona de Londres Outra major que também acontece no mês de abril E pra nós, atletas amadores A forma de a gente tentar se inscrever é por meio de sorteio também como em Tóquio Ela também é uma prova muito concorrida e tem poucas vagas pra quem é de fora da Europa O que dificulta bastante pra nós brasileiros conseguir entrar por meio de sorteio Mas né, tem que tentar né Eu conheço gente que já conseguiu Fora o que dizem que é uma das mais bonitas E é Londres né Londres é legal ir pra Londres já mesmo sem correr É verdade Em setembro rola a Maratona de Berlim Mais uma major tradicionalíssima Essa eu tive a oportunidade de correr em 2018 E tive a sorte de estar no ano que foi quebrado o recorde mundial pelo Eliud Kipchoge Com 2 horas 1 minuto e 39 segundos Eu quase bati o mesmo tempo que ele Eu fiz em 4 horas e 32 minutos Quase, quase Inclusive tem vídeo aqui no canal Vou deixar aqui no card se você quiser assistir a prova Ela é demais Pra participar de Berlim é o mesmo esquema também de sorteio Você se inscreve e tenta ser sorteado E boa parte das pessoas que eu conheço Que se inscrevem pro sorteio de Berlim Conseguem Dizem que era um pouco mais fácil de você ter sorte do que em Londres Ou Tóquio por exemplo Berlim também é uma das queridinhas aí pra galera que busca baixar seu tempo em Maratona Porque ela tem um percurso todo plano E normalmente a prova acontece com um clima bem ameno Ali entre 14 e 15 graus Eu mesmo quando eu corri eu acho que tava uns 15 e 16 graus Tava bem agradável Em outubro tem mais uma major Essa nos Estados Unidos Mais uma né nos Estados Unidos Porque tem Boston Que é a Maratona de Chicago Pra você participar dela também é por meio de sorteio E dizem que é uma das mais fáceis de você ser sorteado Eu mesmo me inscrevi pra desse ano Fui sorteado Só que infelizmente cancelei né Não voou por conta aí da pandemia E todas as coisas que aconteceram Inclusive tem até um vídeo que eu falo sobre isso Eu vou deixar aqui Seria minha terceira major Mas vou ter que adiar talvez pro ano que vem Se tudo normalizar Ela também é outra Maratona considerada rápida Por ser boa parte plana E também tem um clima muito ameno O pessoal fala que às vezes lá venta demais E às vezes isso pode dar uma dificultada E por fim a última major do ano Ela A Maratona de Nova York Tive a oportunidade de fazer a Maratona de Nova York No ano passado em 2019 E ela realmente é demais Ela não é das mais rápidas Mas a experiência que você vive Correndo a Maratona de Nova York Ela é o que enriquece essa prova Se um dia você tiver a oportunidade de fazer Vende aí seu Corsa Faz umas economias Nem que demore alguns anos Mas é um baita investimento Que você faz Pra sua vida Pra uma experiência de vida E eu tenho certeza Se você perguntar pra qualquer outra pessoa Que já fez a Maratona de Nova York Ela vai dizer a mesma coisa pra você Essa prova é realmente Eles tem um lema na prova Que é Nós movemos você E isso realmente é verdade Tem torcida durante todo o percurso Desde o começo até o final da prova A gente tem um vídeo aqui no canal Se você quiser assistir Eu vou deixar aí no card Assiste pra você entender O que é torcida Ao longo de 42 quilômetros Fora que é uma baita prova Muito bem organizada A cidade abraça você Ela recebe de braços abertos Os corredores É muito legal o clima Que a Maratona de Nova York Outras majors também oferecem inscrição Por meio do seu índice Só que aí você tem que correr pra caraca Correle, correle Com um número bem limitado aí de corredores Se você corre nível amadorzão mesmo Esquece essa questão do índice Outra forma de você conseguir vaga Nessas majors É por meio das agências de turismo autorizadas Existem agências no mundo todo Inclusive no Brasil Que são parceiras dessas provas E elas possuem um número limitadíssimo de vagas Mas que você comprando o pacote Por meio da agência de turismo Você garante sua vaga na prova Outra forma também é um esquema de caridade Alguma das majors oferece essa opção Mas tem que ficar ligado E sempre tem algum regulamento Explicando direitinho como é que você faz Pra poder pagar pra caridade Que normalmente não é barato E você garantir a sua vaga na major Falei aqui das 6 majors Mas ainda falta cereja do bolo Por quê? Se você conseguir completar 6 majors Ao longo da sua vida Não precisa ser tudo num ano só Você tem direito a essa mandala aqui A 6 Star Finish Medal Tá belezura aí Que é o sonho de muitos corredores De todo mundo E se você não conhecia as majors Agora certamente vai passar a ser um sonho seu Também ter essa mandala bonitona Mas ó Tem que mandar ver Porque há especulações Que mais maratonas pelo mundo Vão entrar pra World Marathon Majors Ou seja Não vão ser só 6 maratons Vão ser mais Então cada vez vai ficar mais difícil Você conquistar essa mandala De quem correu todas as majors Aliás né Tem uma campanha aí Muito forte aí Tem um canal fazendo Maratona de São Silvestre Virar major hein Ó vamos ajudar aí Maratona de São Silvestre Major né E aí agora que você já conhece as majors Qual é que despertou mais vontade de você correr Você já correu alguma major? Conta aí pra gente Comenta aí Já fez as 6? Parabéns hein meu Olha Conta aí você que fez as 6 majors Qual foi a experiência? O que você achou? Comenta pra gente saber Dá suas dicas aí também pra gente Bora interagir mais com os maníacos por corrida E aí maníacos por corrida? Se você acompanha o Mania de Corrida aqui no Youtube E acompanha a gente também em todas as redes sociais Só pesquisar em qualquer rede social aí por Mania de Corrida Inclusive agora a gente também está no Telegram Participa com a gente lá do nosso grupo Se você quiser falar comigo Eu também estou em várias redes sociais Só pesquisar aí Marcel H.I. Não esquece de deixar aí seu comentário Deixa o like E muito obrigado por ficar até aqui Beleza? Um abraço pra todos Tchau